Oi gente, mais uma semana começa, graças a Deus, um ótimo dia pra gente. Agora que você já tá bem informadinho aí com todas as notícias do SBT Primeira Edição, a gente segue juntinho ao vivo aqui de São José do Rio Preto. E olha que legal, hoje é o dia do voluntariado. A palavra voluntário no dicionário, ela significa tudo aquilo que não é forçado, que só depende da nossa vontade, que é espontâneo. E o trabalho voluntário, segundo a definição das Nações Unidas, é o jovem ou adulto que devido ao seu interesse pessoal e ao seu espírito cívico, dedica parte do seu tempo, sem remuneração alguma, a diversas formas de atividades, organizadas ou não de bem-estar social, os outros campos de altruísmo. Legal, né gente? A solidariedade, o amor, a emoção, a caridade, a vontade, o engajamento. Tudo isso você vai ver comigo aqui no programa de hoje. E olha, todas essas palavras que eu te falei agora, são sinônimos do voluntariado. Que eles aliviam os sofrimentos, eles reforçam as causas e eles até podem salvar vidas. E por que não? E olha, muita gente, quando a gente começou a fazer a pauta de hoje, escreveu no Facebook assim, ó. Mira, Joyce, as produtoras, Thaís, eu sempre quis ser voluntário, mas eu não sei como. Ah, eu sempre quis fazer um trabalho voluntário, mas eu não sei onde. Ah, então se é essa daí, se é esse aí o seu problema, você quer ser um voluntário e você não sabe onde, então eu vou te falar que hoje, a hora que acabar o programa, a uma hora, esse seu problema vai estar resolvido, viu? Porque a gente vai te dar hoje uma porção de lugares que estão precisando de trabalho voluntário, viu? E você ainda vai poder escolher, com criança, com adolescente, com adulto, com animais. É, no que você tem vontade de trabalhar, de dedicar o seu tempo. Assim, ó, sem forçar, dedicar o seu tempo com amor. É sobre isso que a gente vai falar hoje, tá? Meio dia 17 a gente vai bater um papo bem gostoso, mas antes, vamos ver os prêmios do Saúde Cap? É, eles estão chegando pra gente que mora aqui em São José do Rio Preto e região. Ó lá, o primeiro prêmio, 5 mil reais, o segundo prêmio, 10 mil reais, o terceiro prêmio, 15 mil reais. E no quarto prêmio, 150 mil reais. E ó, tem mais 10 chances pra você ganhar com os giros da sorte, que são 10 prêmios de mil reais pra cada ganhador. Você tem que comprar o seu certificado de contribuição, que é esse aqui que tá na minha mão. Ele custa só 10 reais e você ainda ajuda o Hospital do Câncer de Barretos. Então, depois você acompanha o sorteio, que é ao vivo, aqui no SBT Interior, às 10 horas da manhã. O Saúde Cap é sucesso em toda a região, então aproveite, tá bom? Agora a gente vai começar a bater o nosso papo sobre o voluntário com Luciana Diniz Brandelli. Ela é assistente social da AMIC, que é a Associação dos Amigos da Criança com Câncer ou Cardiopatia. Aqui também está a Adriane Albuquerque Cirelli, ela é presidente voluntária da ACD, que é a Associação de Assistência à Criança Deficiente. E também o Nelson Júnior Santos Rodrigues, ele é presidente da Caritas de Ocesana, que é a entidade ligada à Igreja Católica, que promove várias iniciativas sociais. Ou seja, eles estão precisando de você. Tudo bom, gente? Muito obrigada por ter vindo, Nelson. Tudo bem? Boa tarde. Bem-vindo. Bem-vinda, Luciana. Bem-vinda, Adriane. Tudo bem com vocês? Muito agradecido. Olha que dia legal, né? Dia do voluntariado. Pois é, eu não sabia que tinha esse dia, mas é um dia muito importante. E eu imagino para vocês, no dia a dia, dentro das instituições, o quanto é importante ter um voluntário lá dentro. E eu me espantei quando as produtoras me disseram isso, que eu falei no comecinho do programa. Muita gente quer ser um voluntário e não sabe como. Por que será que isso acontece? Nelson, dentro da Caritas, me fala rapidamente qual é o trabalho da Caritas. E lá dentro, qual a importância de se ter um voluntário? A Caritas de Ocesana, a Caritas Brasileira, espalhada pelo Brasil afora. A ação do voluntário é muito importante, né? Porque as entidades hoje, elas vivem essa questão da crise financeira, as dificuldades para manter os projetos. E o voluntário que se dedica, que se entrega de forma gratuita, sem esperar uma recompensa em troca, colabora muito com qualquer entidade. E a Caritas não é diferente. Daqui a pouco a gente vai ver as fotinhos da Caritas para você se inspirar aí na sua casa, né? Adriane já é nossa amiga aqui de sempre, né? Do SBT. E me fala, na ACD não é diferente, né? Lá eu imagino o quanto o trabalho voluntário ajuda vocês no dia a dia. E quem que pode ser um voluntário da ACD? Como é que funciona esse processo lá dentro? Mira, a partir dos 18 anos pode ser um voluntário, né? Na ACD nós temos os médicos, os terapeutas, né? Os funcionários administrativos no número super reduzido, cinco só. Todo o trabalho em torno disso é feito pelos voluntários, né? Então as festas, o nosso bazar, toda a nossa captação de recursos. Então hoje eu digo com a maior tranquilidade e transparência, sem os voluntários a ACD de Rio Preto não sobreviveria, né? Porque realmente nós que fazemos ali toda a gestão, toda a questão da captação de recursos. Puxa vida! E como que é? Existe um... Ó, você tá vendo lá quanta gente já tá trabalhando na ACD, algumas fotinhas lá e todo mundo sempre com esse sorrisão, né? Porque eu achei legal falar que o voluntário não é forçado, o voluntário ele vem de dentro, né? O voluntário tem a vontade de ajudar, vontade de estar lá. Tem assim uma idade de voluntários? São os mais velhos? São os mais jovens? Pra nós é a partir dos 18 anos, né? Porque se faz uma ficha legal em relação... Mas os jovens vão lá pra ser voluntários? Vão os jovens, vão os mirins, os nossos filhos vão juntos, né? Já vão se tornando voluntários. E eu costumo dizer que em relação ao voluntariado tem três mitos. O primeiro, né? É que se vai fazer o bem pra alguém. Na verdade o bem é pra nós mesmos, né? O terceiro é que é alguém que tem tempo, que não é isso. A pessoa encontra esse tempo dentro da sua rotina, né? E o segundo. E o terceiro é que é alguém que tenha dinheiro. Não é. Às vezes tem voluntário que às vezes não tem nenhum combustível pra ir lá. Mas encontra uma forma, porque reconhece no trabalho voluntário algo que te faz muito bem, que alimenta a alma, né? Que dá uma autoestima de estar fazendo alguma coisa nesse mundo, né? E que tipo de trabalho faz um voluntário na ACD? Olha, na recepção nós temos uma funcionária, os outros são voluntários, né? Nós temos o bazar, nós temos vários eventos. Então, nós participamos de eventos, por exemplo, com 107 pessoas. Imagine, por exemplo, se nós tivéssemos contratado 50 garçons, né? O evento não teria nenhuma repercussão financeira pra instituição. Então, são justamente os voluntários. Então, nós temos em média 50 e poucos que são os cotidianos. E mais de 100 que nos ajudam ali nos eventos. Porque às vezes a pessoa fala, ah, eu não tenho tempo durante a semana. Mas os nossos eventos são nos finais de semana também. Muito bem. Então, a pessoa pode ir lá e se dedicar. Não tem desculpa! Essa é a palavra do programa de hoje. E eu quero que você fique bem ligado, ó. Porque desde já, meio dia 23, do comecinho do programa, a gente já começou a falar da ACD, que foi a primeira. Daqui a pouco a gente vai falar da MIC, daqui a pouco a gente vai falar da Caritas. e várias outras instituições que a gente gravou também. E logo de cara já tá aparecendo aqui embaixo, ó. Seja um voluntário, a ACD. E hoje, lógico que eles também precisam de doações. Mas nós não estamos falando das doações hoje. Nós estamos falando do dia do voluntariado. Então, a gente quer você lá, tá bom? Você pode ir e você pode doar também. Mas o que a gente quer é ajuda, é mão na massa, tá bom? É você lá. Porque acima de tudo é o que ela disse. Você também vai aprender. Então, fica ligado no programa, pega um papel, pega uma caneta pra você anotar todos os telefones que a gente vai passar aqui. Se você perder, depois você vai lá no Face, vai no nosso portal, assiste novamente. Mas a gente vai passar aqui os telefones, que são esses números onde você vai entrar em contato com todas as instituições caso você queira ser um voluntário ou então quer ter alguma informação a mais de como você pode ajudar. Porque tá aqui, ó. E toda ajuda é bem-vinda. É isso, Adriane? Muito bem-vinda. E sempre precisa? Sempre precisa. Nós temos um grupo de WhatsApp, por exemplo, dos voluntários. Nós chamamos diretos e indiretos. Hoje, por exemplo, seis horas da manhã eu já iniciei dando os parabéns. E a partir daí tem que buscar uma doação, tem que fazer alguma coisa, né? Tem algumas pessoas que não têm a disponibilidade de estar lá presencialmente. Mas tem um carro que pode buscar a doação numa casa, pode favorecer alguma família que esteja necessitando, né? Então, toda ajuda, ela é super bem-vinda. Que bacana, porque às vezes a pessoa pensa, ah, a CD, né? A CD é um nome conhecido, um nome forte. Eles não devem precisar. Vamos ajudar outras instituições. Precisa sim, gente. Todo mundo precisa, né? Todo mundo precisa. É isso que você falou. Às vezes uma ajuda pequenininha é grandiosa, né? E a Miki, como é que é, Luciana? Me fala qual é o trabalho da Miki e como que funciona o voluntariado lá dentro. A Miki, ela já tem a realização dos voluntários, né? Eles gostam muito da participação junto com as crianças no espaço da brinquedoteca, em datas festivas. Hoje, a gente está com uma ideia de montar um espaço de voluntariado no artesanato. Uma captação de recurso para se manter a entidade também, para ajudar. É um auxílio, né? Também utilizamos, precisamos muito de voluntários para eventos, finais de semana, igual a CD. Eu acho que todas as entidades hoje necessitam muito de voluntários também para essa parte de captação de recurso. Porque a dificuldade está para todas. Não é só para a Miki, não é só para todas as entidades que estão nesse processo. Sim. O voluntariado, o trabalho, assim, eu acho que é igual. Ela falou assim, no sentido que acolhe não só a nossa criança que está ali em tratamento, mas o próprio voluntário, ele sai com aquele sentimento de dever cumprido, de ter feito uma pessoa feliz, ter deixado uma criança feliz de estar naquele momento. É um trabalho gratificante, eu acho que para os dois lados, não só pela entidade, mas também para o voluntário. Não tenha dúvida, né? Porque o que se aprende ali, né? Tudo que se faz é gratificante, não tem jeito, né? Então, olha aí, gente, você que mexe com artesanato, olha que grande oportunidade de fazer o bem. Precisa montar um grupo? Segunda-feira, agora que vem, a gente vai fazer o dia da beleza. E se também pessoas que têm, é ligada para essa parte de estética, eu já fechei com cabeleireiro, designer de sobrancelha, maçoterapeuta, que vão estar fazendo um trabalho com as mães. De mexer com a parte de estética, para a pessoa ficar bem, assim, se sentir bem, né? Autoestima elevada. Muito bem, então tá aí, ó, telefone da Miki para você aqui embaixo. Gostou do que a Luciana falou aí? E conhece alguém que possa fazer esse trabalho, tá aí, ó, para você ser um voluntário da Miki. E o mais legal, gente, é que você pensa, puxa, não tenho tempo. Uma horinha por dia, ou uma horinha no final de semana, ou saiu do trabalho, passa lá e faz alguma coisinha. Não é verdade? Tudo é negociado, não é? Às vezes, aquela horinha que você pode é bem a horinha que eles estão precisando. Então, quem sabe, né? Tem que conversar. E agora a gente vai conhecer a Casa de Eurípedes. É uma instituição, gente, que atende crianças e adolescentes. E que tal ser um voluntário e trabalhar lá com eles? Mais uma oportunidade de fazer o bem. Veja só. E se você gosta de crianças e tem disposição de sobra, a Casa de Eurípedes é o local ideal. Por lá, dezenas de crianças encontram atividades complementares no período oposto ao da escola. Eu era de Jales, né? Em 1987, eu tive uma filha, mudamos pra cá pra fazer um tratamento com ela. Viemos a conhecer a Casa através de alguns amigos, alguns trabalhos que eles faziam voluntários, de promoções. E nos encantamos com o trabalho. A gente atendia um outro grupo. Nós atendíamos pra profissionalização. Atendia de 7 anos até 16 anos. Com a mudança do Estatuto do Adolescente, do Menor e Adolescente, nós mudamos a clientela da instituição. Então, passamos a atender na década de 90 apenas o fundamental, que são as crianças de 6 a 11 anos de idade. Hoje a gente chama que é um projeto de segundo tempo. Por quê? Porque ele fica meio período na escola e meio período ele vem com a gente na parte da tarde. E a gente oferece as oficinas de valores, as oficinas de tarefa, trabalhamos com esporte, juntamente pra poder agregar todos esses valores na formação da criança, do caráter da criança. Por aqui, toda ajuda é bem-vinda, independente da idade. Faz muitos anos que eu estou aqui nessa casa. Logo que foi fundada, eu já comecei a trabalhar aqui. E eu, Deus de criança, eu aprendi com meu pai que a minha mãe ia ajudar as outras pessoas. Então, Deus de criança, eu aprendi a servir os outros. E aqui é muito gratificante você ver sorriso dessas crianças, você saber que você está sendo o último pra ajudar elas. Então, eu acho muito gratificante o que a gente faz. Eu aposentei na enfermagem e nós estamos aqui. Pra mim, se eu ficar em casa sem fazer nada, sendo que eu posso fazer, vamos fazer, né? O amor é aqui, é o amor. É isso que nós precisamos aqui, passar pra essas crianças. Além das atividades complementares, é claro que não pode faltar muita brincadeira e esporte. A gente brinca, faz as tarefas da escola. E a gente tem a área da piscina ali, temos a área de futebol, basquete, esportes físicos. Tem uma área de tarefas, a gente tem informática, educação física, judô, a gente tem horário do parque, tem pula-pula, horário pra fazer a tarefa. Eu quero aproveitar a oportunidade para convidar a todos que não conhecem a nossa casa. Venham nos visitar, nós estamos abertos com o trabalho com as crianças das 13 às 18 horas de segunda a sexta-feira. Quero convidar também aqueles que gostariam de fazer algum trabalho voluntário, pra que venham até a nossa casa. Inclusive, eu quero lembrar que nós estamos à procura de uma professora de música. Nós estamos querendo fazer um coral. E como tudo na casa, a gente tem que ir priorizando os nossos gastos, vai ser muito importante essa parceria. Nós estamos recebendo um profissional que queira desenvolver um trabalho de coral com as nossas 140 crianças. Convido a todos, vai ser um prazer enorme, venham tomar um café conosco, venham nos conhecer e conhecer o trabalho das nossas crianças. Nosso muito obrigado. Olha aí que legal, gente! Músicos da nossa região, que grande oportunidade de fazer um trabalho sensacional na Casa de Eurípedes. Então, tá aqui, ó, vamos passar o telefone mais uma vez. Seja um voluntário da Casa de Eurípedes, não só pro coral, mas pra tudo. Você viu a senhorinha falando lá, né, na cozinha. Eu tô sendo útil, eu tenho amor pra dar no meu coração. Estar em casa sem fazer nada, aqui eu tô sendo útil pras crianças. E a outra falou também, né, eu aprendi com os meus pais que a gente tem que ser bom pros outros. Olha que legal, gente! Tá aqui mais um telefone, mais uma grande oportunidade pra ser um voluntário. Ok? Então tá bom. Vamos lá, vamos falar agora de Oi! Se você pudesse escolher entre ter uma semana ou um mês de férias, o que você escolheria? Algumas escolhas na vida da gente são óbvias, né? Como escolher a nova oferta do Oi Livre? Olha que legal, você tem 2,5 giga de internet e 450 minutos pra qualquer operadora no Brasil usando o 31. E pode usar o mês inteiro, viu? Tudo isso por apenas 14 reais. E não é uma semana, é o mês todo. Você nunca teve tanto por tão pouco. E ainda pode trocar minutos por internet e internet por minutos, sempre que você precisar. É só usar o aplicativo Minha Oi. E tem mais, se não usar tudo, você ainda pode acumular pra usar depois. Basta fazer uma nova recarga no término da validade da oferta. Não tem como errar na escolha do seu pré. É óbvio que você vai escolher o Oi Livre. Saiba mais acessando oi.com.br barra pré-pago. E aproveite! Vamos pra um rápido intervalo. No próximo bloco a gente vai conhecer mais instituições e também se emocionar bastante, tá bom? A gente já volta. Não sai daí. Meio dia e 35, já voltei. E hoje a gente tá falando sobre o dia do voluntariado. Programa muito bacana. A gente já continua. Mas antes a gente vai dar uma voltinha. Porque todo mundo gosta, né? De passear no shopping. Que tal? Vamos lá pro Iguatemi? Vamos conhecer as novidades da Polishop. Na Polishop você encontra soluções inteligentes para sua casa, saúde e beleza. Produtos exclusivos e novidades que facilitam sua vida. Essa loja é demais. E ó, fica lá no piso térreo. Vale a pena você dar uma passadinha por lá, tá bom? Aproveite. E gente, vamos ser um voluntário agora da Caritas de Ocesana? É, vamos sim. Vamos conversar com o Nelson, né Nelson? Porque lá vocês também precisam sempre de voluntários, não é isso? Com certeza. O trabalho voluntário é muito importante dentro da Caritas de Ocesana pelas atividades sociais que ela desenvolve. A gente atende aí na cidade, né? 690 crianças no nosso projeto Cidadão. Muita criança. A gente tem um corpo de funcionários, né? Mas que o trabalho voluntariado é necessário. Porque ajuda-nos a conter as despesas, mas principalmente também propiciar a essas crianças um atendimento melhor. E vocês precisam de voluntários para determinadas funções? Ou quem procurar vocês será bem-vindo? Isso. Além da questão dos projetos Cidadão que a gente tem na cidade, né? A gente tem também vários outros projetos com iniciativa Caritas mesmo, de geração de renda, de acolhimento dessas crianças. Então vai de adulto a criança. Se a gente precisa, desde a pessoa gosta de tocar um violão, ela entende de violão, quer contribuir ensinando violão para as pessoas, isso é importante. De repente a pessoa tem habilidade com computação. Então auxiliar-nos nessa questão de aulas de computação. A gente está iniciando amanhã, por exemplo, dois cursos de Pitsaiolo e de Salgadeiro na paróquia do Divino Espírito Santo em parceria com o Senac. Onde que entra o voluntariado? Pessoas que queiram nos ajudar na gestão, no controle e na administração desses projetos, né? A gente tem agora também recentemente um curso que a gente está iniciando de ajudar as pessoas que estão desempregadas a ter uma possibilidade do emprego. Então ela vai aprender montar, desmontar, consertar peças de computadores. E é a mesma situação, a gente precisa de voluntários que nos ajudem na questão de organizar, de estar presente, de atuar, professores que atuem nessas áreas. Então o campo é assim, infinito, né? A gente deixa aqui um convite, né? Você, como disse no início, muitas pessoas querem ser voluntários e às vezes não sabem como e por onde começar. Então essas instituições todas que estão na cidade, inclusive a Cáritas de Ocesana, a gente precisa muito de você, né? Basta ligar, a gente vai orientar e as áreas são diversas, desde a área de cozinha, da área de informática, de buscar uma doação muitas vezes, né? A gente não tem condições, a pessoa fala, olha, eu busco, eu faço. Porque o voluntariado é isso, é o doar-se a sua pessoa, o seu tempo, aquilo que você tem como aptidão, em prol de uma outra pessoa, sem buscar nada em troca, o reconhecimento, o financeiro, você faz simplesmente por amor. Por amor, isso que você falou agora eu achei legal. Buscar a sua aptidão, aquilo que você já faz, aquilo que você gosta de fazer, você transformar isso em amor, em ajuda ao próximo. Então é isso. Você sabe fazer alguma coisa gostosa na cozinha? Que tal você passar isso adiante? Que tal você levar isso até a instituição? Você é o quê? É um bom pedreiro? Ué, será que eles não estão precisando de alguma reforma? Você sabe, você é bom nisso? Você é bom pintor? E aí? Será que não estão precisando pintar uma parede lá na ACD? Será que não estão precisando fazer uma reforminha lá? Uma manutenção. Não é uma manutenção? Será que não tem uma torneira pingando? Eu aposto que tenha. E com certeza isso vai ajudar, vai reduzir gasto. Uma criança vai lá escovar o dente, não vai, mas tem aquela torneira pingando. E isso é bacana. Isso é legal. Você vai trazer isso para a tua vida. E às vezes você faz isso ali, ó, brincando, né? E vocês sentem isso? Os voluntários mais antigos com vocês? Com certeza eles devem atribuir muita coisa boa para a vida deles. Devem aprender muito. Devem... Eu acho que não saem mais. Não conseguem viver mais sem ser voluntários. Vocês sentem isso lá? Hoje, por exemplo, para vir para cá, ficou uma voluntária fazendo a parte de organização, porque amanhã vai ter o aniversário antes do mês. Então ela estava lá enchendo a bexiga, fazendo painel, montando, deixando tudo pronto, o espaço, para amanhã ser realizado o aniversário antes do mês. E olha, e os aniversários antes do mês não vão esquecer dessa festinha nunca mais. Não é verdade? Agora, gente, se você gosta de bichinhos, como eu, né, dos animais abandonados, é, pois é. Esse aí eu ainda vou, ó, tenho aqui penduradinho, aqui, ó, meu anjinho fica falando, mira, mira, você precisa cuidar disso. Eu ainda vou conseguir ter a minha ONG e ajudar todos os bichinhos. Vamos lá, vamos aos pouquinhos. A fauna protetora já conseguiu, ela está fazendo isso, mas ela precisa de ajuda. Precisa de muita ajuda. Então, se você não quer trabalhar com criança, você não quer trabalhar com adolescente, você não quer trabalhar com idoso, você pode ajudar, sim, os animais. Olha só que amor, gente. A fauna é uma associação sem fins lucrativos, né, sem fins lucrativos, é voltada para a defesa dos animais. É, nossa, nosso maior número é gatos e cachorros, que é o que tem mais de abandono atualmente, né. Então, a gente procura cuidar desses animais abandonados. Aqui todos nós somos voluntários, nós não temos nenhum funcionário. Todos os que trabalham aqui na fauna são voluntários. São pessoas que gostam de animais, que sofrem por vê-los sofrer e que resolvem fazer alguma coisa. A pessoa que quer ser voluntária também, ela pode ser o que a gente chama lar temporário, o caso de passagem. Porque como nós não temos abrigo, nós, quando socorremos ou resgatamos algum animal, nós, às vezes, não temos onde pôr, porque nossas casas vivem lotadas. Então, esse voluntário pode ser um lar de passagem. Ele acolhe o animal por 15 dias, um mês, quanto for necessário para que a gente encontre um lar definitivo para ele. Que é assim que a gente trabalha. A gente deixa em lares temporários até conseguir o definitivo. E hoje nós estamos aqui que é para conseguir o definitivo, né. A gente sempre resgata os animais de rua, a gente castra, vacina, leva no veterinário para ver se tem algum probleminha de saúde e depois a gente começa a adoção deles, né. Eu não consigo passar na rua, ver um animal sofrendo e não oferecer uma ajuda, sabe. Então, acho que o principal é isso, é ter amor, ter força de vontade. Tem pessoas boas para adotarem, tem que ter fé, tem que ter empenho. Então, eu acho que dá tudo certo. Olha, eu já fazia um trabalho na minha casa, né. O voluntariado veio aprimorar porque a gente aprende muito com elas. Elas têm muita experiência, coisa que eu não tenho ainda, né. Mas é o amor incondicional à espécie. Porque é muito fácil você amar o teu filho, o teu sobrinho, que ele é igual a você. Mas você amar o animal, que ele não tem nada a ver com a tua espécie, uma identificação física, é quando você consegue enxergar o outro dentro dele. Então, é isso que muda. Você desenvolve esse tipo de amor. Quando a gente vê que um bichinho foi adotado e foi para um lar e está feliz, está bem tratado, está amado, nossa, não tem recompensa maior para a gente do que isso, de ver que ele está bem. Então, é isso que é o nosso pagamento. Mais informações nós temos no nosso Facebook, Fauna Protetora, e temos outro site, www.fauna.org.br. Viu? Só então você pode também ser um voluntário e cuidar dos animais. Aproveite, ajude a fauna. Valda, parabéns pelo seu trabalho. Entre aqui, olha, no Facebook deles, no site deles. Você pode simplesmente, não quer levar um bichinho para a sua casa? Ok, você pode ir lá no final de semana e ajudar toda essa turminha. E pelo menos cuidar lá na feira, ajudar, ou então dar a sua casa como um lar temporário para os bichinhos. Você já vai ajudar bastante, pode ter certeza disso e já vai ser um grande voluntário, né? Bom, vamos falar de sorriso bonito? Vamos falar de boca saudável? Olha que legal, gente. Chegou aqui em São José do Rio Preto a clínica dentista para todos. É muito bacana porque é um novo conceito de clínica odontológica. Ela oferece um serviço de qualidade com valor diferenciado para todas as classes. Principalmente com essa crise que o país enfrenta nesse momento, pode ficar tudo mais apertado, mas a gente não pode deixar o nosso sorriso de lado. A clínica é de alto fluxo, com 23 profissionais, e você não fica esperando nem um minuto. Você chega e já é atendido. Sem falar que esses profissionais são altamente capacitados e já fizeram muitos sorrisos famosos brilharem na TV. Fica no centro da cidade, na Bernardino de Campos, 2664, bem pertinho da rodoviária. Mais informações você liga lá, 3231-1077. 3231-1077. Aqui você se trata sorrindo. Dentista é para todos, então aproveite. Agora a gente vai para um rápido intervalo, mas o programa não acabou não. No próximo bloco, mais oportunidades para a gente fazer o bem. É, eu vou falar de pãozinho gostoso. É, você pode encomendar o pãozinho gostoso e ainda pode ajudar as pessoas que estão precisando. Como é que você vai fazer isso? Não sai daí que daqui a pouquinho eu te explico, tá? Já voltei e agora eu quero falar com você de Presidente Prudente, Arassatuba e região. Vamos conhecer os prêmios do SPCAP. O primeiro prêmio, R$ 5.000, o segundo, R$ 10.000, o terceiro, R$ 15.000 e no quarto prêmio, R$ 150.000. E tem mais 10 chances de ganhar com os giros da sorte, que são 10 prêmios de R$ 1.000 para cada ganhador. Compre agora o seu certificado de contribuição, é esse daqui que está na minha mão. Ele custa R$ 10.000 e você ainda ajuda a Fundação Regional do Câncer Santa Casa de Presidente Prudente. Depois você acompanha o sorteio que é ao vivo aqui no SBT Interior, domingo às 9 horas da manhã. O SPCAP é sucesso em toda a região, então você tem que aproveitar, tá bom? Corre lá! Bom, gente, outra entidade que também precisa muito de voluntários é o Instituto dos Cegos Trabalhadores. Além de pôr a mão na massa, eu tenho certeza que você vai aprender muito com eles se você for um voluntário. Veja só. Aqui no Instituto dos Cegos Trabalhadores, os voluntários literalmente colocam a mão na massa. Esse grupo de mulheres se reúne toda quarta-feira. Elas, mesmo sem ter experiência, fazem os pães e ajudam na comercialização. Nós fazíamos um trabalho de tortas que realizava a cada dois, três meses. Com a situação do país em crise e o corte de verbas, surgiu a ideia de nós tentarmos fazer esses pães, roscas, enfim, esses quitudes, para arrecadarmos mais verbas para o Instituto, para ele poder se manter. E aí parece que a ideia está dando certo e nós estamos juntos há quase oito meses, seis, sete meses, mais ou menos. Para mim é uma realização. É saber que eu posso ajudar com um pouquinho. A gente faz amizade, nós no fim somos amigos, temos um grupo de amigos aqui muito bom. E foi por isso que eu continuo vindo e gosto demais. Coisa que eu não fazia pão, que vocês viram eu trançando agora, fazendo a trança, eu nunca tinha feito. Eu comecei há umas duas, três semanas atrás que eu comecei a trançar aqui no ensinado. E aí eu estou fazendo e estou amando. O Instituto atende pessoas com deficiência visual de forma gratuita e auxilia diretamente na adaptação e na recuperação dos pacientes. Hoje o Instituto dos Cegos nós atendemos aproximadamente 250 deficientes visuais, de zero a terceira idade. E nós temos vários projetos. Na reabilitação visual, nas oficinas de capacitação, oficinas de esporte, artesanato, música. Nós temos também terapia ocupacional, psicóloga, grupos com mães, familiares e grupo de alunos. Então nós hoje focamos na reabilitação da pessoa com deficiência visual. Nosso voluntário é muito importante. Nós temos voluntários aqui que estão com a gente há oito anos. Num trabalho que começou e hoje nós estamos com essa oficina de pães feita por eles. Que é um trabalho maravilhoso. Começou com tortas, bimestralmente, a cada três meses. E aí, de acordo com a nossa necessidade mesmo, né? Devido à situação financeira do país, eles abraçaram a causa e estão aqui para nos ajudar. Muitos familiares dos alunos também ajudam no Instituto. E sabem muito bem a importância desse espaço. Trazendo a minha filha, eu fui vendo as necessidades, fui vendo tudo o que eles precisam. E entrei como voluntária na planificação. Decidi usar todo o conhecimento que eu tenho em eventos, em comunicação, para também ajudar a instituição. A primeira vez que eu estive aqui no Instituto, eu estou até emocionada. A primeira vez que eu estive aqui, porque eu tenho uma neta especial. Para mim, isso aqui foi, assim, eu já gostava de trabalho voluntário, Joyce. Depois que eu conheci o Instituto, que eu já fiz outros tipos de trabalho voluntário, que não tinha esse impacto que eu tive a primeira vez que eu estive aqui, mas o impacto de me doar mais ainda. Eu falo assim, eu faço muito pouco. O que eu já fiz é muito pouco diante do que eu vi aqui e da necessidade desse lugar. Seu Valderi está no Instituto há 10 anos, desde que perdeu a visão. Não só para ele, mas para todos os alunos, é muito importante que esse trabalho não pare e que mais pessoas possam fazer parte dessa bela receita. A receita do voluntariado. A gente aprende artesanato, o braile, que eu não sabia o que era isso. Aprendi músico, gostava de músico, mas não sabia o que era pegar um violão na mão, não sabia o que era pegar um instrumento na mão, sabe, entendeu? Então a gente aprende muita coisa. A escola que ensina muita gente, tem atividade muito boa, que a gente fica muito à vontade aqui. Só deles virem aqui ajudar, ensinar você onde é um banheiro, levar você no banheiro, para dar um café para você, um almoço, qualquer coisa mais gratificante que isso, não existe. Com a queda na arrecadação, alguns funcionários tiveram que ser demitidos e nesse momento, toda ajuda é bem-vinda. Para você que está em casa e gostaria de nos ajudar e ser um voluntário no Instituto dos Cegos, você poderia estar vindo nos ajudar na cozinha, nos serviços gerais, nos pães, que isso hoje é feito pelos voluntários, na oficina de artesanato, nos eventos, vai somar muito com a gente. Então está aí o convite para você que queira ser um voluntário e ajudar a nossa causa, que são os deficientes visuais. Qual que é o segredinho dessa receita, hein? Amor. Doação, caridade, amor ao próximo, prazer de poder fazer as pessoas felizes. Ah, o carinho da gente, pela entidade e pelo que a gente faz. E essa é a receita. Amor. Ai, que delícia, que bom que tem um pouquinho dessa receita aqui no estúdio comigo. Olha só o pão aí, o telefone tá aqui embaixo pra você ser um voluntário ou pra você fazer a encomenda desse pão delicioso. Tá aí, gente, 3355-5000, telefone e faça parte, coloca essa receita do bem, do amor, da gratidão, desses ensinamentos lindos aí que você viu nesse vídeo dentro da sua vida, porque olha, com certeza vai valer a pena. Eu tô aqui assim, ó, passada e olhando pra tudo isso, porque realmente eles precisam e quem tá lá, você vê, né, só tem história linda pra contar. Então tá aí o telefone, 3355-5000, aproveite, que é uma oportunidade, né? Bom, vamos lá, vamos continuar nosso programa. Se você puder escolher entre ter uma semana ou um mês de férias, o que você vai escolher? É um mês, né, gente? Então, escolhas óbvias da vida da gente. Como escolher a nova oferta do Oi Livre? Você tem 2,5 giga de internet e 450 minutos pra qualquer operadora no Brasil usando 31 e pode usar o mês todo, por isso, só 14 reais. Não é só uma semana, é o mês todo e você nunca teve tanto por tão pouco e ainda pode trocar minutos por internet e internet por minuto sempre que você precisar. É só usar o aplicativo Minha Oi. E tem mais, se você não usar tudo, você pode acumular pra usar depois. Basta fazer uma nova recarga no término da validade da oferta. Não tem como você errar na escolha do seu pré. É óbvio que você vai escolher o Oi Livre. Saiba mais acessando oi.com.br barra pré-pago. Aproveite, tá bom? E eu quero agradecer a presença de vocês. Muito obrigada, Nelson. Obrigada por ter vindo. Valeu. Muito obrigada, Adriane. Muito obrigada, Luciana. Eu desejo muito boa sorte. Espero que o programa de hoje tenha ajudado bastante que traga mais voluntários pra vocês, viu? Obrigada. Valeu. E, gente, você aí de casa tá dado o recado já, né? Seja um voluntário. Aproveite. Você que perguntou pra gente aí na pauta do programa Mira, quero ser um voluntário, não sei como. A gente te deu hoje diversas opções, diversos telefones pra que você aproveite e faça o bem, tá bom? Seja um voluntário. E, olha, tem mais um telefone que eu quero passar aqui pra você, olha, do CVV, tá? Que eles também, há um tempo atrás, fizeram até uma campanha e estavam precisando de mais de 60 voluntários. Então, tá aqui, olha, o telefone também do CVV. Inclusive, eles te dão um curso de como você ser um voluntário CVV. 3, 2, 3, 3, 4, 1, 11. 3, 2, 3, 3, 4, 1, 11. Um beijo grande pra você, uma semana excelente que só tá começando, tá bom? E eu te espero a partir do meio de 15, amanhã, no mesmo bate-horado. Beijo, tchau. 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 Tchau, tchau.